Olá, amigos, tudo bem? Gente, nesse segundo vídeo que eu vou postar hoje, eu queria falar sobre um assunto que me chamou a atenção. Quando eu vi a postagem na Rede X, eu falei, cara, será? Aí eu fui atrás da matéria e aí eu encontrei. Bom, vocês lembram que nós sempre falamos sobre os rastros químicos, né? O avião que passa lá no céu, deixa aquele rastro. E quando você falava sobre os rastros químicos, as pessoas, muitos falavam, isso é uma teoria de conspiração, isso não existe, ó, aquilo ali é apenas o rastro do avião. O rastro do avião e o rastro químico, ele tem diferenças e absurdas, você consegue ver? O rastro químico, ele fica por um tempão, aquele rastro gigantesco. O rastro do avião, ele é mais curto, ele vai sumindo, vai dissipando. Eu sempre vi assim, tem uma explicação científica que pode ser dada sobre isso para falar da diferença dos dois. Agora, qual que é a ideia da NASA? É o combate às mudanças climáticas, né? Que está aí em alta, que estão falando que é o maior problema para a humanidade, a emergência climática. Eu me lembro de criança de ouvir, por exemplo, o Al Gore falando, muitas vezes, falando que, olha, até 2010 a Amazônia vai sumir. Olha, até não sei que ano o oceano aí, não sei o que lá, vai virar deserto. E todas essas previsões que eles fizeram, nada aconteceu. Previsões de florestas inteiras que sumiriam, de mar que ia secar, é o aquecimento global, era o buraco na camada de ozônio, aí depois pegaram, esqueceram todos esses nomes e condensaram apenas em um nome. Mudanças climáticas. Bom, de fato o mundo está com o clima meio alterado? Meio não, né? Bastante. Tá. Mas aí fica sempre a desconfiança. Será que é apenas do ciclo da Terra? Porque a Terra tem ciclos. Ou tem interferência humana também? Para causar essas coisas, ou muitas delas. São perguntas que nós devemos fazer. Perguntar não ofende, não é mesmo? Nosso canal é questione-se, vamos questionar. Bom, eu vou mostrar aqui na tela para vocês e eu vou colocar até uns comentários ali, que eu achei muito interessante sobre isso que a NASA agora quer fazer. Vamos lá? Dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder aí os próximos vídeos, tá bom? E gente, lembrando o seguinte, ó. A primeira rifa que eu fiz, o inscrito Maxwell, ele ganhou. E ele ganhou 5 mil reais no Pix, né? Nós fizemos o Pix para ele em uma live no Instagram. Então, tá lá, tudo documentado. O Maxwell é um motorista aí de ônibus, um trabalhador, pai de família. E eu tenho certeza que esse dinheiro fez a diferença aí na vida dele. Agora, nós vamos dar 7 mil reais no Pix. Dia 16 agora, gente. Então, você tem chance sim. Renato, quanto custa o número da sua rifa? 15 centavos. Só que é o mínimo de 30 números, que vai dar 4 reais e 50, gente. Só que, ó, 30 números, 4 reais e 50. Mas quanto mais números, mais chance de ganhar, tá bom? Então, entra no primeiro link na descrição que eu vou deixar aí. Compra teu número, né? Os seus números. E boa sorte que você tem chance, sim, de ganhar. Todo mundo tem chance de ganhar esses 7 mil reais. Me diz aí, o que você faria com 7 mil reais hoje, tá? Gente, eu vi essa matéria aqui. E aí eu fiquei assim. Cara, será? Cientistas da NASA revelaram uma nova estratégia para combater as mudanças climáticas, semeando a atmosfera com gelo. Olha isso. Então, vão lá jogar na atmosfera gelo. Mas que gelo que eles vão jogar? É um produto químico? Lógico, né? Para poder causar isso. O método envolveria o envio de aviões de alta altitude, que voam a 58 mil pés acima da superfície. Mais de 20 mil pés mais altos que os aviões comerciais. E faziam o quê? Vão pulverizar partículas de gelo na alta atmosfera. Ou seja, criar um bloqueio ali. É isso que eu estou vendo. Isto supostamente congelaria a água e removeria o vapor de água antes que ele se transformasse em emissões de gases de efeito estufa. O que impediria que o calor escapasse para o espaço, aumentando, em última análise, as temperaturas na Terra. Será? O plano é uma colaboração entre a NASA e a Administração Oceânica e a Atmosfera Nacional, a NOAA, lá dos Estados Unidos. Aí eu fui rolando nos comentários e eu vi alguns comentários aqui que eu falei, cara, eu tenho que ler alguns deles. O cara comentou aqui, né? O WR Shock. E é um cara que é dessa área de estudo. Sim, porque o mundo inteiro agora é apenas lava derretida. Então por que não criar uma era glacial artificial? O que poderia dar errado? O cara pergunta, né? Então pra mim, esse é um ponto insano que a NASA está fazendo. Mas hoje tudo é válido, entre aspas, em combate às mudanças climáticas. O Deep State, um perfil lá, comentou. Eles já estão semeando nuvens para criar neve. Eles usam iodo de prata. Que eles falaram se referindo o quê? Ele está se referindo à questão dos rastros químicos, que já há tantas dessas são denunciadas, né? Que é o uso de iodo de prata, né? Muitos falam assim que é. Agora, quais outros produtinhos podem ter? Bom, aí eu fui atrás da matéria. E realmente tem a matéria. NASA apresenta novo plano para injetar na atmosfera milhões de toneladas de gelo para combater as mudanças climáticas. Ou seja, vão fazer isso com química, né? Será utilizado química para causar isso e fazer esse bloqueio aí que eles estão falando. Eles estão dizendo que vai ser do efeito estufa, né? Dos gases, não sei o que lá. Mas e aí? E quais são as reais consequências disso? Será que o que eles estão dizendo que vai acontecer é realmente o que vai? Será que não estão errados nos estudos, né? A NASA propôs uma solução em comum para o problema dos gases do efeito estufa que envolve, de forma contraintuitiva, o uso de muitos aviões. Existem algumas coisas que podemos fazer para abrandar as alterações climáticas, sendo a principal delas a redução da queima de combustíveis fósseis. Mas a NASA apresentou uma proposta mais invulgar. A ambiciosa estratégia envolve semear gelo, né? Que eu falei para vocês, na atmosfera para evitar a acumulação de gases com efeito estufa. Primeiro, um curso intensivo sobre o efeito estufa, né? Respiração profunda. Isso ocorre quando certos gases se acumulam na atmosfera que isolam o calor, que de outra forma teria escapado para o espaço. Como tempo, isso resulta no aquecimento global e no derretimento das calotas polares. Ele até brinca no texto aqui, né? Ufa! Ainda estamos todos aqui? Bom, assim, esta técnica proposta pela NASA foi sugerida como uma forma de mitigar o efeito dos gases do efeito estufa na atmosfera. Ao semear a atmosfera com partículas de gelo, eles congelariam qualquer vapor em gelo que, de outra forma, se tornaria gases com efeito estufa. E fariam com que caísse de volta para a Terra. Pelo menos essa é a teoria. É o que eu falei. Na teoria, tudo é lindo. O plano surgiu como uma colaboração entre a NASA e a NOAA, né? Para a gente chegar ao fim aqui. Agora, para esclarecer isto, para esclarecer, isto não está sendo sugerido como algo que substituiria a redução das nossas emissões de carbono. É algo que talvez possamos fazer além disso. Então, ainda vai ter o negócio da redução, né? É também uma prática chamada geoengenharia. Olha, gente, você que me acompanha há tanto tempo já ouviu falando de geoengenharia. Já ouviu falando sobre RARP, falando sobre os rastros químicos, falando sobre a própria China, que já tem tecnologia há muito tempo de fazer chover, de fazer nevar. Inclusive, quando teve evento esportivo lá, eles conseguiram evitar que chovesse no dia lá para poder mexer no clima, para poder ter o evento. É tudo isso. Então, ou seja, técnicas já tem de manipulação do clima já há muito tempo. Isso não é mais teoria. Acabou o tempo de falar que isso é teoria, tá? Hoje já consegue. Agora, eles estão indo além do que já existe. Estão divulgando, estão falando que é possível. Então, quem falava que rastro químico não existia, eles estão falando, ó, existe a possibilidade, nós podemos fazer. Então, será que já não está sendo feito algo nesse sentido, gente? É simples, é só fazer um raciocínio lógico. Ó, raciocinar, já era. Bom, eles não falam que é para implementar agora, mas daqui a um tempo os estudos estão sendo feitos, né? Mas eu quis trazer essa matéria aqui para vocês, para dizer então sobre... Hoje nós estamos no tempo em que o que era chamado de teoria da conspiração nos anos anteriores, décadas anteriores, estão se concretizando, estão sendo revelados e estão ficando na cara de todo mundo. Então, hoje, para dizer que isso não passa, teoria da conspiração, está ficando difícil. Deixa a tua opinião, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom, gente? Que é muito importante. E participa aí da rifa. Primeiro link na descrição, adquire o seu número, tá bom? E boa sorte, todo mundo tem chance de ganhar. Você vai adquirir, tem chance também. Lembrando, quanto mais número, mais chance você tem de ganhar. Sete mil reais no Pix, combinado? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.